A GCM, com o apoio do Canil, localizou na zona norte de Ribeirão cerca de 100 trouxinhas de maconha, 30 pedras de crack e 300 cápsulas de cocaína. Os entorpecentes estavam enrolados em plásticos e escondidos numa mata no céu das artes do complexo Ribeirão Verde. Um homem foi detido.